Fico tocado pela emoção que a humanidade me concede, me oferecendo o simbolismo da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Eu fui festeiro há exatamente 30 anos, a centésima, décima segunda festa, fui eu que fiz, 30 anos passados. E tenho aqui, com troféus da festa que eu fiz, a amizade e o carinho de todos os integrantes da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Isso é o que eu levei comigo, a gratidão de ter podido participar junto com eles. Aqui eu me lembro, saudosamente, dos antigos capitães, que ainda eram do meu tempo. Pedro Arsino, Antoninha Adão, Ranhão, o Pimbinha, o seu Rodolfo Guarda-Curoa, o seu Jonas Cuiar, Joaquim Coelho, o Prego, o Geraltinho Dias. Zé do Gordo, o Pai do Alvinho, Zé do Gordo, saudosa memória, o cantão Antônio Zinhalves, que não está aqui presente, mas está vivo ainda. São todos meus amigos, assim, amigos de coração, amigos do Pem, que onde nos encontramos, eles sempre me dedicam o carinho. Assim como os atuais capitães, aqui o Zé Margo, o Elves, que são herdeiros dos terros antigos, o Bigu aqui presente também. Enfim, o Tonico, o São Turval, o Aldanise, o Edson, meus amigos, verdadeiros amigos. E nessa oportunidade, eu tenho a honra e a satisfação, nesse ato também, de estar representando aqui o nosso prefeito Adibirias, que, por outros motivos, licenciou-se aí durante esses 30 dias da prefeitura. E me deu a honra e a satisfação de poder, nesse momento, ser o instrumento de entrega dessa ajuda aos capitães e ao reinado. Conforme o Jair Roberto falou, o Marcão, o Leonardo, o Luiz Carlos, todos falaram, a festa hoje é a maior festa folclórica do Brasil. Essa festa hoje está incluída no roteiro turístico do Ministério da Aventura. E isso não é fácil conseguir. A nossa festa, quando eu fiz a festa há exato os 30 anos, ela tinha 13 termos, 12 termos daqui e um termo que vinha de Goiânia e ainda vem até hoje, o termo da Vila João Vaz. E era mais fácil de recebê-los e de ajudá-los. Quando eu recebi a coroa, eu os recebi no quintal da minha casa. Então, era mais fácil. Hoje, a festa conta, como disse o presidente da Irmandade, Leonardo, com quase 6 mil dançadores, multiplicados pelo pai, a mãe, a madrinha, os vizinhos, quem não... São cerca de 15 a 20 mil pessoas que participam da festa, ativamente acompanhando os termos de conta. A ajuda é quase simbólica pelo valor financeiro. Mas ela ajuda substancialmente a cada capitão e ao reinado, para que eles possam também ajudar seus termos. Tem que fazer as caixas, um ou outro dançador, precisa do uniforme, precisa do tênis, precisa de alguma ajuda. O capitão está sempre pronto. Nunca é demais esquecer que os ensaios são realizados invariavelmente na casa do capitão. Isso demanda gastos para o capitão, para a família do capitão, porque são muitas necessidades durante os ensaios que se iniciam sempre no segundo domingo de agosto. A nossa festa, esse ano, tem um calendário normal. Muita gente confunde o calendário da festa do Moussaio. A festa é realizada no segundo domingo de outubro, sempre. Então, ela é variável. A cada ano, o dia muda. E invariavelmente, a segunda, segunda-feira de outubro, também é feriado municipal por decreto já antigo. Esse ano, nós vamos quase coincidir com as eleições, mas isso não prejudica absolutamente o brilhantismo da nossa festa. A cada dia que passa, a cada ano que passa, nós temos o orgulho e a satisfação. Está chegando a festa do Moussaio, os contos vão dançar, esse ano eu vou tomar café em tal lugar. Cada ano, cada um tem uma programação e essa ajuda vem em boa hora para que todos possam fazer frente aos seus gastos. Eu agradeço muito a atuação da Câmara Municipal de Vereadores, que colocou, viabilizou essa atuação que a Prefeitura hoje repassa a todos vocês. E parabenizo a todos os vereadores, ao Prefeito Doutor Adina Elias, por este ato, por esse gesto de cada ano, a cada ano, colaborar dentro das possibilidades com a festa do Moussaio. Parabenizo aqui todos os secretários empenhados nesta festa. Doutor Ricardo, da Secretaria de Indústria e Comércio. Doutor Leonardo Santa Cecília, da Secretaria de Educação e Cultura. E o Nelson Faiar, do Cleoville, também aqui na Secretaria de Ações Comunitárias. E é o Nelson, que incansavelmente tem a dificuldade que recai dentro de todas as reivindicações do Festeiro, dos Ternos, enfim, de todos nós. Mas estamos todos de parabéns. Estamos todos de parabéns. Sem dúvida, é um gesto nobre, por parte do Poder Público, da Câmara Municipal e da Prefeitura. E eu creio que todos os capitães vão poder fazer o uso devido desse dinheiro. E cada um ajudar sobremaneira o seu terno, os seus colegas de ternos dançadores. Agradeço imensamente a todos vocês que me proporcionaram essa bela homenagem, inesquecível homenagem, para mim e com certeza para toda a minha família. É uma emoção ímpar na minha vida poder estar representando nesse momento o prefeito e entregando essa ajuda a todos vocês. mas principalmente pela homenagem que todos vocês me fizeram. Que Nossa Senhora do Rosário os abençoe e muito obrigado.